Olá pessoal, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre ética e cidadania, um projeto de preparação das gerações, com o Paulo Oliveira. Paulo, muito interessante, nós vamos continuar falando sobre esse assunto e agora começando a entrar mais nesse aspecto da política, de formas de governo e a gente sabe que com a evolução a gente hoje acredita que uma forma, a melhor forma para a gente ter uma convivência e que as pessoas tenham maior participação é a democracia. Então, o que você falasse um pouco sobre democracia e tudo ligado, é interessante que você volte a falar sobre as mídias sociais novamente. Veja, a democracia tem definições e são três poderes e essa questão é uma questão mais didática, eu menciono os três poderes e, só para repetir, é judiciário, legislativo, executivo, sendo que a parte de justiça também seria um dever fisicamente para a democracia. política, ok? Agora, quando eu estava falando de fake news e aí, você falou de fake news, eu achei muito interessante porque a fake news, ela interfere profundamente no processo democrático, no processo decisório democrático, porque o conceito base de democracia tem a direta e indireta, na indireta você está elegendo um representante seu. Muito bem, como é que você elege esse seu representante? Com base em informações e valores internos seus e informações que você tem. Você vai querer saber a qualidade da pessoa que vai te representar, né? Você vai querer fazer certos questionamentos e ter algumas informações sobre isso. É extremamente importante que você tenha um cidadão que, na hora do voto, ele esteja informado, que ele saiba que está escolhendo. porque, senão, a escolha dele, a chance de ser uma boa escolha vai tender a zero, né? Compreende? Então, o que que você acontece? O que que acontece? Eu vejo a fake news, uma ferramenta, tá? Proposital, não é uma coisa para criar manchete de jornal, para adulterar, né? Para adulterar as informações que o cidadão tem, para, na hora da sua decisão de voto, tá certo? Ou de apoio político, né? Então, falando tudo em trazer o jovem, o cidadão, a participar da política. Uma maneira de você sabotar, você sabotar essa transferência é inundar esse indivíduo ou esse cidadão de informações erradas, informações distorcidas. Então, isso é uma maneira, Essa é meta proposital Para você Não Ou impedir a cidadania Eu digo assim Eu me considero Tendo tudo que eu aprendi Eu me considero um liberal Não um liberal completamente Um liberal conservative Que é uma linha Enguia, escocesa, etc Muito bem Cada um tem O direito De aprender Ter informações e descobrir Quais ideologias Ou tendências No aspecto político Que atendem A seus valores A sua educação, a sua cultura, etc E isso é baseado em como? Como você chega nesse ponto? Através de observação Através de ver a realidade Através de aprendizado Então a fake news Ela é a maneira moderna De você deturpar A informação Até um determinado momento Como nós já falamos No primeiro bloco Não existia interesse do político Que o cidadão comum Cidadão honesto Íntegro Voluntário Viesse com a política Correto? Muito bem Então você começa a Colocar um dogma Que todo político é assim É assado e tal Quando isso você restringe Quando você tem O efeito das medidas sociais O que acontece? Você está jogando informações A comunidade começa A ter uma informação Muito rápida Um passa a informação Para o outro E aí Toda a consequência De informação É conscientização Na hora que você tem Conscientização Você tem Voltando lá para trás Os movimentos O pessoal vai para a rua Reivindicar a sua cidadania E tal Isso é baseado em quê? Em informações Então quando você vem Com o fake news Quando você vem Com uma informação Deturpada E eu volto a dizer Isso não é Aleatório Isso é estudado Ele está fazendo o quê? Uma ruptura Nesse processo De formação E de informação Entendeu? Então isso é uma coisa Se você Bota no ar Aquilo que eu falei Se você estudar Guernos Italiano Saul Alinsky Nos Estados Unidos Você compreende Exatamente O que está acontecendo No Brasil Né? Agora O que você tem que fazer Você tem que tentar Convencer O jovem Por ler Sobre Saul Alinsky Todo mundo gostou Dos Estados Unidos Passam para nós Que todo mundo gostou Da Hillary Clinton Ou do Barack Obama A Hillary Clinton Fez a tese de doutorado Tela em São Alinsky Nas teses de São Alinsky O Obama Ele Trabalhou Acho que eu não sei agora O que dizer o tempo Mas mais de 12 anos Na instituição do São Alinsky E voltando lá Nas manifestações Para fazer o link Quando alguém chega lá No meio Daquele monte de gente pacífica E sai quebrando Isso não foi aleatório Isso foi uma decisão Isso é puro São Alinsky Voltando para a ética São Alinsky Diziam Ética na política Não Política é vencer A gente tem que ganhar Não tem essa questão De não pode Isso não é ética Não existe isso E o Bush Pai Estava na convenção Do partido Um ateu democrata E republicano E ele ia ser Colocado como candidato O São Alinsky O assunto dos democratas E aí depois Temos Falof Que é liberal Liberal Em inglês Que não é liberal Não é liberalismo Partido liberal americano Os Estados Unidos Pegou o termo liberal E distorceu Passou a significar o oposto É bem liberal de ordem Nesse sentido É nobre língua Você pega a palavra Para usar ela Com um significado oposto Então Ia ter a convenção Dos pais Para eleição E o pessoal Dos democratas Iam fazer Uma Uma ação Fora Do ambiente Com cartazes E fora Bush E alguma coisa Nesse sentido Para contrapor Um Bush E aí O Saúl Alinsky Estava lá Nesse grupo Porque ele Estava apoiando Ele orientava Os democratas Ele falou Como assim? Não vai resolver nada Se chegar lá Com cartaz Fora Bush Não queremos Bush Vocês são democratas Agora você vai falar Beleza Vamos Poiar Bush Não E você Chegar lá E dizer Simplesmente Que não concorda Você não está Não vai ganhar Por conta disso Seria muito mais efetivo Vocês se vestirem De Ku Klux Klan E ir lá Apoiar ele O cara não tinha Apoio da Ku Klux Klan Ok? Mas se vocês se vestirem Da Ku Klux Klan E no meio da convenção Sair apoiando ele Você cria um fato Que ele vai levar O resto da campanha dele Tendo que se justificar Tendo que se justificar Que ele não Essa é a lei da boa Não é a favor Da segregação racial E eles fizeram isso Então Puramente São a lei Foram lá Se vestiram Ku Klux Klan Foram lá De declarar apoio A lei da convenção E realmente Ele acabou sendo eleito Mas ele tinha uma margem Muito grande E ele viu Muito apertado Por quê? Porque Ele teve que se desviar Nisso Se você fizer uma analogia E aí você consegue Entender É assim Tem uma frase muito boa Que eu gosto Que eu vou citar O diabo é diabo Porque é velho Não é porque é sábio Ok? Eu falei isso já Então O que que vocês Você viu nessa campanha Última agora? Era mais fácil Você vai atacar Liberalismo? Você vai atacar Paulo Guedes Como um liberal? Não O cara nem sabe O que é liberalismo Na verdade O ativista Contrário A candidatura Do Bolsonaro Ele não vai atacar Liberalismo Porque ele não sabe Ele nem sabe O que é O que ele defende Esse é o primeiro passo Ele não tem ideia Porque ele não O que ele simplesmente Repete Aquilo como um mantra Fez a presença Que oriental Sabe Então é um mantra O cara vai dizendo Então é mais fácil Dizer que o cara É homofóbico Que é a ditadura militar Quer dizer A campanha toda É que se você pensar Em estratégia Eu estou atacando A minha representação Do lado Analisando O meu candidato Você sabe bem Não é que não põe Nenhum dos dois Mas O que acontece Você faz Esse tipo De fake news Doutor A tua Levantada de bola Passou a ser Uma campanha Só de Colocar no outro Estratégia Uma 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 Para ele ficar Se defendendo E com isso Não se discutiu O essencial Ou seja Não se discutiu Por exemplo Por que Que no Brasil Se você pensar Em termos de liberalismo Por que no Brasil O voto É compulsório É obrigatório E não Uma coisa Que o cidadão Tenha a liberdade De decidir Eu não gosto Daquele cara Eu vou votar Eu não gosto Esse ano Eu não vou votar Porque não tem Nuno Exato Que não interessa Então Você tem De um lado Um voto Obrigatório Por que Ele tem que ser Obrigatório E se não for Obrigatório Você não tem Voto de cabresto Essa Essa é a questão Ele só é Obrigatório Porque tem o voto De cabresto Na hora que você Não tiver mais Um voto de cabresto Porque é obrigatório Outra coisa Vamos lá Está muito Está muito em moda Que eu optasse Em fazer uma aposentadoria privada Por que? Porque esse dinheiro Vai para o Estado Vai para o governo Só por isso Porque se fosse liberado E eu tenho certeza Eu vi em uma conta Se eu pegasse Toda a minha contribuição Até a minha aposentadoria E fizesse Uma aplicação financeira Isso pelo teto Existe um teto Existe um teto E eu obviamente Aposentei pelo teto Então Mais que eu longe De ganhar Os 30 mil E os 14, 15 mil Funcionário público No conflito Funcionário público E nem Ninguém do Congresso Ninguém muito menos Do Judiciário Então Mas realmente Fazendo a conta Você teria uma poucazinha E te render Muito mais Eu teria um milhão e meio Um milhão e meio de reais Eu aposentaria Eu pegaria Um milhão e meio de reais E botaria no meu bolso Aonde está esse um milhão e meio? Não é só de juros Daria por exemplo Dez mil reais por mês Então 50 anos A conta é rápida E mesmo Aquele processo Funcionário Aracol E etc Que muita gente Não é o perder Língua Mas a questão É o seguinte Se você Caminhar Um processo Democrático Onde É permitido Dentro De uma área Liberal Ou seja O cidadão Tem que não ser Sabotado Na sua informação Ele tem que ter Informação Correta E ele Aplaseado Nisso E nos valores Que ele tem Éticos E aí vem aquela Pergunta Se eu falar Para minha mãe Valor é dado Pela família Ele pode chegar De nada Eles não vão fazer O estado brasileiro Cresceu de tal maneira Que eles não vão fazer Mais nada Por nós Ou a gente Diminui esse estado Para ele voltar Para as coisas normais Hoje são mais de 150 Empresas estatais Todas elas Pelo menos No oceá de tal Mas deficitária Precisando de dinheiro Tem que ser o meu Né Tá certo E com isso Você não tem O exercício Dessa dependência Isso que eu estou falando Agora A gente tem Uma área política Isso Volto a dizer Não está Nas pandemias Isso eu quero ressaltar Isso é o bate-papo A gente está Procrando ideia Nas palestras Não se fala Nem partido político Nem político Nem do Brasil Nem de fora Nem saiu o Alunstic Nem Gramsci Nem ninguém Só mostra Isso sim Uma visão liberal Isso tem Ou seja O cidadão Tem o direito De ser informado Tem o dever De cumprir As suas funções E ele deve Ter liberdade Para tomar Essas decisões Essa parte Está ali A parte Vamos dizer Mais polêmica Dessa final Que a gente falou Não Isso Virou a decisão Minha Tem que impor Cada um Cada um vai decidir O caminho Que fizer Esse bate-papo Dá para vários Programas Mas infelizmente Tem que terminar Só para complementar Tudo que você foi falando A gente vai pensando A gente tem os fake news Hoje E você falou Que muito do poder Pelo poder O político No fim Ele estava Querendo poder De qualquer forma Fazendo de qualquer forma E esquecendo a ética E infelizmente Mesmo sem as mídias sociais Ou através das mídias sociais A gente conseguiu enxergar Muito provavelmente Nós éramos muito manipulados Por pesquisas eleitorais Por ibope Isso e aquilo Que induzia Algum candidato Estar com mais votação E isso a gente sabe Que infelizmente A população Muita gente Pensa em votar O que está mesmo na frente Para como se fosse Ganhar o voto É um absurdo Então tem muita conversa Que a gente pode tocar Mas infelizmente Nós estamos terminando Eu agradeço Essa conversa Eu acho que foi Bastante Uma instrução De forma geral Esse programa Não é uma aula Não é uma palestra Mas é um bate-papo gostoso E espero que vocês Tenham gostado bastante E muito obrigado Eu vejo a Deus E até o próximo programa Hashtag Projetos